E aí, cê tá de funk? E aí, Jonathan? Chama que tá tendo, tio Calma, 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 essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro As gata pira, moleca, dia quando vê se inspira Nas antigas era descalço, hoje nós tamo de azira Elas delira, ao som do nenê e do bruninho da praia Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda E as gata pira, moleca, dia quando vê se inspira Nas antigas era descalço, hoje nós forga de azira Elas delira, ao som do nenê e do bruninho da praia Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Minha casa tá um arente, estrala o dedo que elas vem Tô tipo Oscar Maroni, onde nós chega come alguém Firmão sempre na luta e hoje conta mais de cem As que desmerecem hoje me chamam de meu bem Nós tá suave, hoje a praia é nossa, é tudo nosso Tá gostosinho, hoje tá uma uva do jeito que eu gosto Então vem, se envolve embarcando na nave Que hoje o pai tá online, tá pro vulco de verdade As gata pira, moleca, dia quando vê se inspira Nas antigas era descalço, hoje nós tamo de azira Elas delira, ao som do nenê e do bruninho da praia Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda E as gata pira, moleca, dia quando vê se inspira Nas antigas era descalço, hoje nós tamo de azira Elas delira, ao som do nenê e do bruninho da praia Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Minha casa tá um areia, estrala o dedo que elas vem Tô tipo os carmaroni, onde nós chega come alguém Firmão sempre na luta e hoje conta nós de cem As que desmerecem hoje me chamam de meu bem Nós tá suave, hoje a praia é nossa, é tudo nosso Tá gostosinho, hoje tá uma uva do jeito que eu gosto Então vem e se envolve embarcando na nave Que hoje o pai tá online, tá pro vulco de verdade As gata pira, moleca, dia quando vê se inspira Nas antigas era descalço, hoje nós tamo de azira Elas delira, ao som do nenê e do bruninho da praia Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Chegou o verão, e hoje ela partiu pra ganda Calma, 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 calma Essa é mais uma do Didi Nenê, tá? Deus me livre, socorro 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 Socorro